Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Descacabe. Eu sou o Bruno Sortear do Sigel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E como não poderia ser diferente, estamos no comecinho do mês de agosto e há de se comentar o que está acontecendo politicamente no Brasil ao olhar da sociologia. Como todos vocês viram, o presidente Temer teve a sua denúncia de corrupção arquivada pelos deputados, ou melhor dizendo, a abertura da investigação quando o presidente Temer foi arquivada ou adiada enquanto ele for o presidente. Uma votação relativamente expressiva teve os votos favoráveis ao arquivamento dessa denúncia. Contra a partida, o discurso dos deputados é algo interessante. Muitos dos deputados que estavam lá diziam que votariam o arquivamento do processo não porque acreditavam na inocência do Temer, mas, sobretudo, porque a troca de um presidente criaria uma instabilidade política e econômica para o país. Pois bem, vejam só. Não pensaram nisso esses deputados quando votaram favoráveis ao impeachment, o risco que uma crise de instabilidade política levaria. E de fato nós estamos vivendo a instabilidade política e a instabilidade econômica. Por outro lado, outros deputados utilizavam um argumento, e esse provavelmente extremamente incoerente, de que precisariam manter o Temer para continuar o crescimento econômico e a geração de empregos. Por que é incoerente? Se nós colocarmos os dados, desde quando o presidente Temer assumiu a presidência, o número de desempregados no país e, sobretudo, do setor informal de trabalho, apenas cresceram. Então não é verdade que o governo Temer está criando empregos. Os outros ainda falavam sobre a importância de continuar as reformas. O que também não é verdade, porque a queda do governo Temer não implicaria na retirada direta das propostas. Por outro lado, tem alguns que foram mais honestos e foram mais sinceros e falaram vamos manter o Temer porque não queremos que o PT volte. Obviamente retirar o Temer não implica na volta do PT ao governo, muito pelo contrário. Nada garante que o PT possa voltar ao governo em eleições próximas. Mas, bom, por que eu estou gravando esse vídeo? Por que eu quero comentar isso com vocês? O tema central é aqui. Presidente Temer ou presidente Dilma? Qual dos dois é o melhor político? Inevitavelmente a resposta é Temer. O Temer é melhor político do que a Dilma. Muito melhor político do que a Dilma. Mais talentoso politicamente falando do que a Dilma. O que não quer dizer que o governo Temer seja mais justo ou de maior qualidade para as pessoas. Por quê? O que implica ser o melhor político sobre o viés da sociologia e das ciências políticas? Ser o melhor político significa ter maior conhecimento de como funciona o processo político e ter maior capacidade e probabilidade de impor, e aí lembrando um sociólogo chamado Max Weber, a sua vontade dentro do sistema político. Então, nesse sentido, jovens, Temer é super talentoso. É um canalha, não há dúvidas disso. Mas ele é extremamente talentoso em manipular o sistema político a seu favor. Faz isso com grande maestria quando traz os deputados ao seu lado. Faz isso com grande maestria quando compra os deputados através de jantares, de festinhas e tudo mais. E também faz isso de maneira muito eficaz quando negocia dívidas com a União em troca de votos favoráveis. Ontem, todos os deputados... A gente está gravando o vídeo no dia 3. Então, ontem, no dia 2, todos os deputados da chamada bancada muralista votaram favoráveis ao presidente Temer. Hoje, dia 3, as grandes veículos de comunicação noticiam o perdão de quase 10 bilhões em dívidas, impostos, dos grandes fazendeiros do Brasil. Então, vejam como o presidente Temer é talentoso no sentido de moldar o sistema político a seu favor. Lembrando, isso faz dele uma pessoa honesta? Obviamente, não. Ser um político talentoso no Brasil, e provavelmente em qualquer democracia do mundo ocidental, não faz dessa pessoa um político honesto. E, nesse sentido, Temer é muito mais talentoso do que a Dilma. Provavelmente, um sujeito como Temer não seria empichado pelas denúncias que a Dilma sofreu. E a Dilma, por outro lado, se fosse uma grande conhecedora dos sistemas políticos e das manobras que é possível fazer, Temer provavelmente teria barrado o impeachment, utilizando artifícios parecidos com esse que o Temer está utilizando. Pois bem, dizer que o Temer é um político mais talentoso implica em dizer que ele vai conseguir se manter no cargo até 2018? Possivelmente sim, mas nada garante isso. Ainda há outras denúncias que irão pesar contra o Temer. E o talento do Temer também explora, inevitavelmente, o ódio recente que grande parte da população, Inclusive, os políticos, sentem em relação ao PT. Então, ele jogou com as regras da casa, jogou com o dinheiro público, Mas também jogou, sobretudo, com o dinheiro e com o ódio que as classes médias e uma parte da elite política brasileira têm em relação ao PT. Conforme o tempo passa, esse ódio deve diminuir e as pessoas podem perceber que, durante o governo do PT, as coisas eram melhor. E aí, um político tem que ser muito mais talentoso. Pois bem, jovens, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem acha que eu estou falando besteira, diz aqui embaixo o porquê. E no mais, um forte abraço a todos e valeu!